E nesse capítulo de Mokushiko no Kishi ou Natsuno Teza e os 4 cavalos apoclipes, Guinevere é capturada, ó não, mas o que importa é que todo mundo ganhou roupa nova, pois é, olha só que interessante e agora é oficial né cara, a coloração do cabelo da Isolda é rosa, quem diria hein, e agora se o Shuu se parece muito mais congiltando né, rapaz, hoje aí comentar claro sobre o capítulo 88 aí do Mokushiko no Kishi, voltamos com tudo, aviso Rapidex é que semana que vem não teremos o capítulo 89 ser lançado, beleza? Uma semanazinha aí de ato, 89 será lançado somente daqui a duas semanas, guarda aí nos seus calendários, até porque né cara, semana que vem também tem filme novo, Jornalato estreando, que é o filme do Trisha, mas isso é um tópico para um outro vídeo, antes de eu continuar a review como tudo, claro, a pergunta marota do vídeo é, o que você achou cara do capítulo 88, deixe sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? Vamos então começar a review com aquela resenha clássica, o que que rolou no capítulo em termos de história, o meu obrigado a todos pelos portos de geral aí no conteúdo do Mokushiko no Kishi, vamos então começar o vídeo com a toda? Seguinte, no caso do capítulo 88 se inicia já na plotzinha ali né cara, da Guinivere sem perder muito tempo, a gente vê no caso aquela pessoa né cara, misteriosa, que tava stalkeando tanto a Guinivere quanto o Lancelot, desde o capítulo 86, brota como tudo nesse capítulo já na casa da Guinivere, E a pessoa em questão tá assim, ah olá dona Guinivere, eu sei que você é a princesa lá do seu lá e etc, eu também manjo sobre o Jumouro e sobre o seu poder de ver o futuro, enfim minha filha, sem muita pressão, mas eu preciso que você venha comigo sabe, o seu poder seria muito útil em determinado local, e a Guinivere graças ao seu poder de caleidoscópio na qual permite que ela veja basicamente o seu futuro e tudo em sua volta né cara, manja quem tá diante dela, que é ninguém mais, ninguém menos, Menos do que o Ironside, pois é, pai do principal voltou aí como tudo, ele no caso era a pessoa que tava stalkeando né cara, a Guinivere, o Lancelot, uma revelação aí bombástica claro, do capítulo 88, e ela até a Guinivere diz, ah eu sei que você é um dos quatro cavaleiros principais do Rei Arthur, pois é né cara, a gente ia saber que o Ironside era um dos bichões, mas olha, o cara tá com a moral absurda, e o Ironside tá assim, é você sabe muito né minha filha, teu poder de caleidoscópio é a supimpa, não sei o que, E a Guinivere manja né, que o Ironside tá ali pra basicamente sequestrá-la, e é exatamente isso que ocorre, porém até o Ironside questiona a Guinivere e ele tá assim, se tu sabia que o Iria ia vir até aqui te sequestrar, por que que tu não correu, ou simplesmente pediu ajuda por exemplo, e a Guinivere cara, e tu acaba revelando uma coisa muito interessante que é o seguinte, ela diz, ah se eu tentasse impedir isso sabe, ia causar mais alguma treta absurda, que é curioso, ou seja, a gente tem essa limitação também né cara, do poder da Guinivere, Ela não pode basicamente mudar algo que já tá bom, pré-determinado e etc, ali no seu futuro e tal, senão alguma coisa pior pode ocorrer, interessante, é uma maneira também que o Nakaba arrumou né cara, na história pra ele dizer, ah por que que isso pode ser previsto, se a Guinivere sabe de tudo né, é por causa desse outro rolê, interessante e gênio também da parte do Nakaba, eu tenho que admitir, ao mesmo tempo que isso tá ocorrendo, a gente tem o Lancelot né cara, correndo de volta pra casa da Guinivere, porque ele sente que algo de errado, não tá certo, tanto é que ele tá assim, meu Deus, aquela parte da profecia, da esperança, sendo roubada, não sei o que, será que a esperança na real quer dizer com relação a Guinivere e a própria né, começa então se comunicar com o Lancelot via a telepatia muito louca, e aí né cara, nessa pouca conversa, a Guinivere basicamente explica, ah não se preocupa Lancelot, eu sabia que isso iria acontecer, eu sei que a gente vai se reencontrar aí no futuro, mas por enquanto é meio que um adeus, enquanto ela tá conversando com o Lancelot, claro, o Ironside tá ele recitando todo o poemazinho né cara, para que ele volte lá pra Camelot junto com a Guinivere é claro, e assim que o Lancelot chega como tudo na casa da Guinivere né cara, acabou, eles acabaram partindo, segunda vez né cara, que o Leonis meio que perde né, um cavaleiro do caos assim, meio que de bandeja, é impressionante, saindo o Lancelot do capítulo inclusive. Então a gente chegava cortando com o grupo do Percival, e tá basicamente geral ali feliz né cara, que cada um ganhou uma vestimenta nova e etc, vocês podem ver essas roupas novas inclusive ao fundo do vídeo né, colorido, oficialmente bonitão e etc, claramente a Anne não tá sexualizada com a roupa da Diane né, imagine, isso nunca acontece, a gente também vê ali que o Nasses né cara, tá um pouco deprê né, desde que ele pegou meio que o Percival com a Anne ali, literalmente com a boca na botija e no prêmio também, é complicado e quem também brota em cena é o Tris, seu grupo também geral ali com a vestimenta nova, cabeca toda e etc, o Xion sendo um babaca pra variar né, zoando o grupo do Percival dizendo que meu Deus, agora eles estão apresentados, que a gente parece um cara o que, a rapazela lá do circo de Taubaté, é uma coisa impressionante né cara, meu Deus do céu, no caso o Percival também chega a questionar, ah, será que a Aguai e o Lancelot também ganharam roupas novas, o que que é, e o Tris tá, é, Aguai eu não sei, mas o Lancelot com certeza ele não vai trocar de roupa, porque bom, o cara simplesmente não se feriu né, nem nada na batalha de ontem e a gente descobre cara, nesse capítulo que no caso, que acabou entregando essa vestimenta que o Lancelot usa até o momento, foi o King, pois é, o próprio Rei Fada, quem direi o tio do ano, impressionante, ele até comenta o Tris, é, é as roupas favoritas que o Lancelot tem, não sei o que, entregues pelo próprio Rei Fada, olha, tá com a moral, isto acaba fazendo um corte maroto com o nosso querido Meliodas, pois é, ele que marca uma presença ali relativamente né cara, nesse capítulo é claro, tá ali bebendo sua cerveja amanteigada, naquela da noite de boscudo, ele acaba sendo confrontado pela Aguai, pois é, ela aparece ali também com a vestimenta nova, que vocês podem ver claro, aí ao fundo e etc, e ela tá assim, olha só pra você majestade, tu não tá nem um pouco preocupado que amanhã né, tu tá basicamente mandando teu filho uma jornada com o destino do mundo, em mãos e etc, confirmando que realmente parece que o grupo do Tris, do pessoal geral né cara, vai embarcar nessa jornada também por Britânia, aí sim né, eu tava com a dúvida absurda, se acesse somente o grupo do pessoal, porém não, capítulo 8, 8 deixa bem explícito que vai gerar, o Lancelot também tem que ir né cara, assim eu espero, e quando Meliodas né cara, se vira para conversar com o Aguai, ele fica meio que impressionado né cara, com a nova vestimenta da Aguai, que lembra muito aquela vestimenta que o Scano utilizava lá no finalzão né cara, do Nanatsu ontem, aí eu acho que pela reação do Meliodas é tipo um déjà vu né cara, do amigo que bom, lutou lado a lado com ele lá no passado, que momento né, meu amigo do céu, e bora Aguai tá assim, cadê o estilista que fez essa roupa que eu quero matá-lo pra ontem, mas o que que é isso aqui, e o Meliodas tá, Naná veja bem, essa roupa é especial que sabe, toda vez que você entrar na sua forma bombadona, ela vai crescer junto, não vai encolher nem nada, é resistente, a tua magia do fogo maluca, e blá blá blá, claramente né cara, a roupa baseada nas vestimentas que o Scano basicamente utilizava lá no passado, é uma espécie de déjà vu pra nós também né, e aí o Meliodas tá, tu quer mais alguma coisa minha filha, sabe, pra tu vir aqui, conversar com o menu privado, mas o que quer, então Aguai né cara, no Mega Estilo começa a flutuar ali sob a lua, a sua volta e etc, e ela tá assim, você realmente espera que o Vangio comece a tal cavaleira da profecia, que irei lutar contra a minha família, não sei o que, cês manja né, que eu sou filha do meu irmão do Arthur, pois é, se referindo no caso, diretamente ao pessoal de Agenas Arthurianas, que é o Kai né tropa, aqui no canal, lá no passado, inclusive já trouxe um vídeo sobre esse personagem e etc, desde que ele foi mencionado indiretamente pelo Arthur né, e Liones, ou seja, a casa quer dar uma conferida nesse vídeo, é só dar uma procurada aqui no Geek 101, beleza, parece que a teoria tá certa e a Aguai, algo que tu dica, realmente, ela é filha do Kai né cara, tá maluco, e a Aguai tá assim, é, sabe, vocês tem alguma garantia que eu não vou atrair vocês, pela minha família, não sei o que, e o Meliodas tá, é, tu tá dizendo tudo isso, mas tu vê até aqui né minha filha, o Tristan te pegou e etc, no bom sentido claro, e tu tá aqui Liones, porque tu tem algo em mente né, e a Aguai tá assim, é, eu posso ajudar vocês por enquanto, mas eu não garanto nada, tá bom Guai, tá bom, mas então o Meliodas tá assim, ah, então tá né, basicamente a gente bateu um rangaço agora, não tão fazendo é nada, embora a Aguai tá assim, ah, não quero comer junto contigo, eu não te conheço direito, não sei o que, porém, a partir do momento que o Meliodas acaba apresentando pra Aguai né, cara, esse barril cheio do pudim, ela acaba mudando de ideia né, claro, o pudim no caso sendo a comida favorita aí da Aguai, só que, é um pudim feito pelo Meliodas, já viram né, conforme a Aguai basicamente entorna o pote literalmente com tudo, na manhã seguinte ela começa a passar muito mal né, cara, vomita né, das diarreia da vida, tava uma coisa tanto quanto complicada, tanto é que o narrador revela para nós que devido ao estado da Aguai, a viagem né, cara, do quarto do apocalipse acabou sendo adiada e mais um bendito dia, pois é, pense numa jornada pra começar enrolada em meu amigo do céu, porém, eu acho que a partir do 8-9 a jornada realmente começa como tudo, porque não é possível e claro né, assim que o capítulo 8-8 se encerra com a Aguai passando mal, e geral ficando com aquela cara de tacho tipo, é sério que a jornada começou, é a vida. Bom, comentou então os pontos negativos e positivos aí do capítulo 8-8 na minha opinião, ponto negativo principal né, mas o capítulo curto né, cara, eu sei porque eu tive essa impressão que aquele começo do 8-8 com a Geniveri, etc, não era melhor o Nakaba ter incluído aquela porção já no próprio 8-7, passar o desfecho do 8-7, a Geniveri ser capturada, parece, tá ligado, que literalmente ele cortou aquela porção do 8-7, tacou no começo do 8-8 só pra dizer que o capítulo 8-8 é, né, longo relativamente, que não é ao todo, não sei, tive essa impressão um tanto quanto esquisita, mas whatever, diria que o ponto principal desse capítulo e positivo também é claro, é a comércia né, cara, o capítulo bastante engraçado como um tudo, principalmente as partes da Goi, ah, coitado, não se aguenta. E comentando então agora sobre as pessoas que mais tiveram destaque nesse capítulo, claro, a gente tem três núcleos né, cara, principal sendo abordado aí no capítulo 8-8, o primeiro com aquela patotinha ali do Lancelot, Ironside e a Geniveri, curti muito esse capítulo que a gente tem essa ideia reforçada de que o Ironside realmente é um dos bichões principais do Arthur, né, cara, vai dar um trabalho esse cara no futuro, cê tá maluco. Eu já vi algumas pessoas questionando aí na comunidade, ah, como é que diabos Camelote, o Ironside sabe sobre a Geniveri, o seu poder e etc. E lembrando né, no próprio capítulo 8-7 a Geniveri comenta que o seu reino é próximo ao de Camelote, no passado, claro né, quando Camelote existia ainda como tudo e tal, e a própria Geniveri comentou também no 8-7 aqui, a sua família tentou esconder ao máximo, né, cara, o poder dela de prever o futuro, só que eventualmente isso acabou vazando, o Ironside literalmente pegou essa zinfo e foi de contra a Geniveri, então tá tudo certinho na história nesse sentido de continuidade e tals. Coitada da Geniveri né, cara, capturada e etc, eu tô com a impressão que a gente não vai ver realmente a Geniveri por um tempo, tá ligado? Bota aí de 50 capítulos pra mais essa bagaceira na minha previsão particularmente, mas é aquilo né, ela tem certeza que vai se recontrar com o Lancelot no futuro e etc, curiosamente né cara, nesse capítulo a gente também descobre essa treta né, do poder dela, onde ela não pode digamos que mudar o que já tá escrito pro seu futuro, é bastante curioso. Mas eu tenho certeza que no futuro a Geniveri deve fazer isso em algum momento né cara, sabe, interferir com algo que já tá escrito, só pra gente ver que raios de efeito negativo isso iria causar na história. E o Lancelot né cara, presente nesse capítulo aí na ativa e tal, é muito bacana que a gente descobre quem deu a roupa pra ele, que ele utiliza, é o Kigui no caso né, é, tava ali participando, já o núcleo ali do Percival, do Triss e companhia, tava nesse capítulo literalmente pra apresentar a roupa nova né, só. E o terceiro núcleo desse capítulo é focado ali basicamente no Meliodas e Naguai né cara, com a interação hilária entre os dois, gostei muito da parte do Meliodas e Naguai também nesse capítulo, é claro, pois é né, essa aplosta do Naguai tipo, ah, vou trair todo mundo, não sei o que, vai nada, vai nada, porém, vai ser interessante ver como é que ela vai agir né cara, no dia em que ela eventualmente for forçada ali a enfrentar os seus parentes, veremos que lado ela estará. Bé, como um todo, para mim a conclusão, o capítulo 88 é decente né, aquela coisa maravilhosa e etc, só que, essa ponta solta da Guinivere, é interessante eu ter que admitir, esse final né cara, Naguai passando mal, ô meu Deus do céu, 89 sim, nada der errado, assim espero, esteve então começar finalmente aí o arco da jornada do Mokushoku no Kishi, acho que tá bom né, fechar pelo menos 2022 com esse começo aí de arco de nova jornada, veremos né tropa. É somente isso galerinha, todos os meus comentários de relação ao capítulo 88 do mangá do Mokushoku no Kishi, lembrando que, 89 somente daqui a duas semanas, beleza? O meu obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, gostou do conteúdo, quero, se possível deixa o likezinho, que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscrevam no meu canal, façam a parte da família, não se esqueçam também, claro, de ativar o sininho, para você não perder nenhum vídeo novo do Mokushoku no Kishi, beca no canal, beleza? E a casa que era da G-Sport, este marotão bem, para o crescimento do canal, considere virar um membro do Geekness 101, para você ganhar vários benefícios, belezinha? Até o próximo vídeo do Mokushoku no Kishi, tropa, fui, paus.